José Maria Ferreira assume pela quarta vez a Prefeitura da cidade. Nesse caso, cerimônia presencial, mas sem a permissão de convidados, tá? Vamos acompanhar de perto. Ao contrário de anos anteriores, a posse dos eleitos em Ibiporã foi na Câmara Municipal e não no Cine Teatro Padre José Zanelli. Prefeito, vice e vereadores participaram de forma presencial, mas atendendo determinação da Secretaria de Estado da Saúde, a cerimônia foi fechada ao público em geral. Cada político pôde levar um acompanhante. José Maria Ferreira, do PSD, está assumindo a Prefeitura para um quarto mandato. Ele venceu as eleições com quase 70% dos votos. Segundo José Maria, a preocupação neste início de administração é a pandemia de coronavírus. A preocupação de momento não pode deixar de ser a questão da pandemia. Nós temos a pandemia, temos aí também a questão da... Precisamos cuidar com o carinho da Dengue, que é outra, Dengue, Chikungunya, que é outra questão que tem assolado o município. Essas questões de saúde, elas estão bastante presentes na nossa preocupação. Vamos também fazer as iniciativas de planejamento nesses próximos 100 dias, que são as 55 iniciativas que tenho e que trago para anunciar. Nove vereadores foram empossados para a nova legislatura, que vai discutir as demandas da cidade nos próximos quatro anos. Aqui em Biporã, a renovação das cadeiras foi de quase 70%. Apenas três nomes garantiram a reeleição. Os demais são novatos no cargo. Entre as novidades está a Maria da Galera. Vereadora mais votada, com mais de 1.300 votos, ela promete lutar pela bandeira que foi eleita, que é a da causa animal. Eu sinto que é a causa animal e eu luto há muitos anos por isso. Então a gente pretende conseguir mais uns benefícios para eles, que a gente já conseguiu, um pouquinho mais de benefícios, que precisa muito ainda, precisa muito a ser feito pelos animais da cidade ainda. Derrotado nas urnas, o agora ex-prefeito João Coloniese esteve presente no evento. Ele e José Maria trocaram diversas farpas durante a campanha eleitoral. A prefeitura estará trabalhando apenas internamente nas próximas duas semanas, tempo que a nova gestão garante ser necessário para tomar ciência de toda a situação do município. Foi coletado alguns dados e algumas informações, mas nós vamos efetivamente conseguir fazer todo esse trabalho daqui para frente, nesses 14 dias, 10 dias, que nós estaremos dentro da prefeitura sem atividade externa. Está aí, gente. Prefeito José Maria tomando posse e essas brigas políticas agora acabaram, né, gente? Nós só vamos ter novas eleições para deputados, para senadores, governadores, e presidência da República daqui a dois anos. Novas eleições municipais só daqui a quatro anos, tá? É momento de todo mundo se unir para o bem dos municípios, ainda mais agora nesse período de pandemia. São seis de dez...